Pode pôr um viado... Não, é em cérebro. Se inscreva no canal. Já curte. Curte. Vai aqui, já dá um joinha pra nós aqui. Se a pessoa não der o joinha, Boleta. Morre. Zé. Fala, bonitão. E aí, N.O.? Os caras são fodas. Porra, Pardini, você some. Não é, N.O. Tem que ir lá e fazer, caralho. Os caras são fodas. Os bonecos. Eu fazia o Sarney, cara, com 18 anos. Ninguém fazia o Sarney. Fui fazer o teste contra esses caras. Que legal, cara. Que eram brasileiros e brasileiras. Acabei de lembrar de uma frase que certa noite usei ao dirigir minha nação. Seja fiscal do presidente e agora eu peço, seja também presidente. Tudo era novidade. Você lembra? Eu aprendi que eu imitava ali, porque eu adorava tanto assistir esse programa. Eu também não sabia que imitava. O Gil do Ribeiro Gênio, né? É, esse programa pra mim tinha o FMI. Lembra? O Gil do Ribeiro Gênio. O Ivan fazia o Lula. Você fazia o Lula lá? Companheiros e companheiras. Naquela época eu tinha dedos. Não, e na época tem uns que estão até hoje. E é na época que eu lembro que apareceu o Collor, que era o Caçador de Marajás. Aí virou o boneco Coqueluche. Porque os caras eram furadas e o Ivan me ligava. O Ivan fazia o show aí pra gente. Era a despedida de solteira de uma menina num apartamento que só tinha gente chique. Ah, contratava o café pra fazer isso. É, mas daí ele empurrava alguém. Tipo um telegrama animado. O café não ia. Não, empurrava alguém. Chamava o rei. Entendeu? Chamava alguém e colocava. Ele botava o dinheiro no bolso e mandava o laranja. Daí eu fiz uma... Filha das putas. Eu fiquei ouvindo que aquelas imitações que vem, as melhores são aquelas que vem sem treinar, né? É, vem acidente. Aparece. Daquela do senador Cacizo, o senhor tem que ver que os sem terra vão invadir as suas fazendas, né, senador? Amigo, mezenga, mezenga. Os sem terra vão te fuder no final da novela, mezenga. Caralho igual. Aí eu comecei a fazer essa brincadeira na campanha. Daí eu falei, Ivan, tô fazendo o Fagundes aqui. Daí eles me chamaram, daí eu comecei a gravar os quadros. Era um sucesso, né? E aí eu fiquei no café. Você desiste, que tinha o... Lembra que tinha o Você Desiste? Você desiste. Daí a gente fazia Você Desiste. Que era uma imitação que o Tony não tinha nada, né? Não tinha, ninguém imitava o Tony Ramos. Tinha pelo pra caralho, tudo era pelo. Era um carpeiro. Era um carpeiro. O caceta fazia um carpeiro. Tem a imitação que vai melhorando. Sem querer no seu subconsciente, você vai buscando umas coisas e ela... Aí ficou nesse ritmo aí. E fazer com os meninos. Meninos do café com bobagem. E vocês dois, brilhantemente. Ela é muito... Parabéns. Parabéns. Você sabe que eu aprendi a imitar o Tony Ramos. Eu não tinha ideia de imitar o Tony Ramos. Obviamente, um ajuda o outro, né? Tem essa coisa do um imitador, o outro pega. Sim, sim. Se o cara tem facilidade de imitar... Você pega a imitação do cara, né? É o primeiro, faz o caminho, o outro vem atrás. Quando você ouviu você imitando o Jô no rádio, eu falei... Caralho! Você fala... Porra, é legal o que você vê. Porra, que golaço, meu. É, e você aprende o caminho. Ele pegou o G. Depois, todo mundo começou... Falei, opa, cariocou. Eu falava pros caras. Cariocou. Essa imitação é cariocada. Engraçado, eu não tenho essa... Mas acho que a maioria pega de alguém fazendo. Ajuda. Mas o Tony... Eu tô te falando sério. Eu tava no aeroporto de Campinas, sentado. Aí eu vi duas pessoas vindo, eu já dei a... Sabe quando você acha que vai tirar foto, assim, sabe? Tirou o foninho. Já ajeitando aí, tomei um... Passou batida. Tomei um Max Verstappen da pessoa. Aí eu fiquei meio sem graça. Porque eu era comigo mesmo. Ainda bem que eu tava sozinho. Ah, tá bom. Fiquei, caralho. Achei que era comigo. Ainda bem que... Não, tudo bem. Aí deu aquele... Quem é que tá aqui, né? Caralho, quem é mais fodido que eu aqui? É, porra, caralho. Quem que é que essas pessoas querem tirar foto? Como é que passam por isso? Fiquei curioso. Não, fiquei curioso. Aí eu olhei pra frente. Caralho, eu tô de costa a costa praticamente com o Tony Ramos. É, querida. Vou tirar a foto aí. Aí todo mundo fala que ele é muito gentil. Nem bateu no ombro do Tony. Puxou um pelo no pescoço dele. Olha pra cá. Botou uma 3M na casa e puxou. Bicho, juro por Deus. Aí eu falei, caralho. Tirei o fone e falei, o que o Tony Ramos fala? Juro que eu fiz isso, cara. Ah, você ficou escutando. É, fiquei encostadinho assim, ó. É, menina, obrigado. Naquela cadeira, com a cadeira aqui, eu fiquei meio assim, ó. Aí ele... Alô, quem é? Isso, isso, pode fazer. Autorizo, ó. O que é isso, linda? Muito bom. Ele é legal, é legal, né? Todo mundo fala que ele é muito gente boa. Ali que eu... Eu conheci a mulher dele no Faustão, né? Que ele foi receber um prêmio, a mulher foi receber por ele. Daí eu vi ela já ali e falei, Lidiane? Ela, ai, gente, é o Tony! E aí eu falei, puta, o Tony, eu queria conhecer o cara. Pô, vamos gravar um áudio. Daí eu mandei. É, Tony, tô aqui com o Marcello, que ele chama. Marcellenho, é esse cara lá. Depois ele, deu um tempo, o Tony mandou. Ela é demais, que do caralho. Marcellenho, ó, tava aí numa externa, mas eu vi aí, muito bom, cidadão, ué. Qual é o nome dele? Olha, é legal, ele mesmo se imitando. Foi humilde pra caramba, aquela história. Eu lembro que o Ivan não tinha uma foto de família, tinha um xerox, lembra? Só o... Uma foto que tava passando, velho do Rio. Desbotado, né? O velho do Rio, só ele conseguia ver. Sorrisco. E é o cara que... Tomava banho de mangueira quando chegava na band. Ô, na band eu tomava banho onde lava os carros lá. Quer ver o nome do faxineiro que me dava banho? Dio. Caralho, velho. Você ficava pelado? Não, com a roupa molhada. Com a roupa... Você dá 70 anos, velho? Eu não enxergo mais. Não enxergo mais. Pode pôr... Um cara na minha frente. Pode pôr um viado. Não, eu enxergo. Não, por favor. Mas você tá... Mas você tá...